Oi meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo, espero muito que vocês curtam Gente! Hoje eu vou gravar um pouquinho da nossa noite Pintei a unha, como eu mostrei no último vídeo, né? No finalzinho do vídeo eu mostrei que eu pintei minha unha Pintei de rosa Pra quem não sabe, eu amo rosa e... Se eu pudesse eu ficava o tempo todo com esse rosa na mão, vai ser o mês todo E... não é brincadeira não, é sério E amanhã... é amanhã que a gente vai fazer a compra, Daniel? É... Então a gente vai fazer uma lista aqui e é isso, vambora pra mais um vídeo, espero muito que vocês curtam Deus queira, deixa o like, hein? Vambora Meu pai ia lá em bom sucesso, rapidinho Aí eu falei pra ele pegar esse armário ali, ó, do lixo Pra botar as coisinhas das crianças Você tá falando do lixo? Dali de fora? Tá falando, dá pra ver que tava no lixo Aí, meu pai falou que tá um pouquinho inchado, eu vou cortar até aqui, ó Aí eu vou passar um sabonete com esponja e depois passar álcool, né? Pra botar ali, ó, na beiradinha do... Na quina da casa? É, na quina Aproveitar a quina, né? Bota logo o negócio de baratinha Tá vendo? Deixa até aqui Não, aí fica bonito o três Aqui, ó Fica bonito esses três E aquele ali, vou jogar fora? Aquele dali, bota aqui, onde você vai encerrando um pedacinho aqui em cima Que aqui em cima tá um pouquinho quebrado Não tá não A madeirinha daqui de cima não vem É só pintar A madeirinha daí de cima não vem, não Bom, deixa aí Eu vou encerrar aqui Já cortamos aqui A parte podre, né? Que é essa aqui Olha aqui o tanto de coisa que caiu Pensou se você levar esse lá pra dentro? Isso já é tudo Ainda bem que a gente teve a ideia de cortar Mostra aqui a parte A parte que tava ruim É Fizem uma celulgia, você tem que falar Tá vendo que essa parte que tá boazinha? É Que a gente cortou Aí Eu tirei Essa peça aqui, ó Que tava aqui, né? Que tava lá embaixo Pra colocar aqui, ó É Vão ficar bonita Pronto Tá vendo? É um armário de quina Bonitão, cara Quina da parede Quina 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 Aproveita a esquina Agora eu vou limpar aqui E depois limpar Esse negocinho aqui Pra poder botar isso aqui Já limpei Ó Ficou tudo limpinho Passei álcool em gel também Que tem aqui, ó Álcool em gel Olha a cor do paninho Que ficou Ficou tudo limpinho também, né? Matou a bactéria toda Fui ali e comprei Parafuso Porque eu também vou Ajeitar o armário da cozinha Aí comprei também Buxas Ó 8,60 de parafuso E Que eu comprei 12 parafusos E comprei Quantas buxas? Comprei 8 buxas Porque o parafuso Eu vou usar aqui também E buxa Eu vou usar no armário de lá Que eu vou trocar, ó Botar pro outro lado Olha como ficou Botei assim a cama Pra mudar um pouco Botei ali, ó Com o tempo Eu vou ver o que eu faço Com isso aqui Mas agora eu vou deixar Os ossinhos Eu tentei furar aqui, ó Pra botar a mochila Das crianças pendurada Mas não deu Aqui tá caindo Mas essa parede, gente Ela é muito potente Ela não tá entrando A parafusadeira Vocês acreditam? Só tá caindo os bolsos mesmo Acho que é porque é antigo Porque com o tempo Eu vou trocar isso aqui Porque a parede Ela é bem resistente Graças a Deus Olha como tá bonitinha aqui Que linda minha casinha Botei o incenso aqui Positividade, né Ó, limpei tudo E aqui também limpei Tudo bonitinho Limpei ali fora Meu pai foi lá na rua Rapidinho Comprar uma mistura Porque ainda não fizemos compra ainda Aí só tenho que lavar essa loucinha aqui Rapidinho Daniel apelou aqui um caderno Caderno é esse? Tá dentro do Isaac Que a gente tinha comprado Mas eles ganharam tudo no Na escola Só nem precisou eles lá Tá novinho Aí Daniel pegou Cadê a caneta, Daniel? A gente vai fazer uma listinha aqui Do que a gente vai comprar, né? Tem uma base do que vai comprar Porque o ticket do Daniel Vai virar amanhã Amanhã, Daniel? É Então a gente vai no mercado Amanhã Ou depois da manhã As promoções estão lá Só até amanhã? Não é, Mozi Melhor até amanhã Porque eu vou lá De coisa amanhã Tá, dá tempo, Mozi Mas tipo Isso eu fico muito cansado Não, não vai ficar cansado Eu não, Mozi Daniel vai estar anotando aqui Os grossos, né, Daniel? É O Daniel aqui respirando pela boca Ele tá muito gripado Ele acha que ele tá pegando Essa gripe lá no trabalho dele, gente Dois, arroz Cinco ou seis feijão? Cinco Olha a letrinha do Daniel Cinco feijão Vou fazer uma boa Semática Cinco vezes seis Trinta Nossa O açúcar A gente tá cheio de açúcar aqui, né? Vê quantos açúcar tem lá Três Três Esse mês já vamos comprar açúcar O café Tá, dezesseis Boa farofa Deixa eu ver se vamos comprar A peça de carne Se tiver em conta A gente compra Bacarraltei Cinco leite E pó Cinco leite de pó Leite deve estar Treze Treze Cinco Cinquenta Cinco Cinco Três Quinze Sessenta e cinco Aqui já tá indo Cinco e cinquenta reais Só disso aqui Cento e cinquenta reais Olha o grossão que tá botando Os ovos De uma bandeja Duas E botei ovos Dois Bandeja ovos Dois ovos Dá pra entender Bandeja Bandeja Cada bandeja deve estar de 20, né? Bandeja de 20 Deve estar 14, 28 Quando Daniel terminar aqui eu mostro pra vocês As crianças tá lá vendo dezembro, a esponja E eu tô deitada aqui com dor de cabeça, gente Féu toalha Quatro reais pra féu toalha O Daniel já acabou aqui, ó Ele botou o grosso do grosso Mas eu não vou mostrar pra vocês Porque vocês só vão ver amanhã Talvez nesse vídeo Ou se eu não for iniciar outro, né? Porque amanhã eu vou lá Nicaxias Duque de Caxias Lá no centro Porque Deixa eu falar com vocês Porque há muitos anos atrás Meu pai me deu um chip dele E ele tinha cadastrado o chip No nome dele E eu vou lá amanhã No centro de Caxias Pra poder passar o chip dele Regulamentar Pro meu nome Porque assim Eu quero fazer um plano Preciso dele Pra fazer o plano Então ele não tá aqui Então Fica meio complicado, né? Então amanhã eu vou lá Se encontrar com ele Lá no centro de Caxias É... Na loja da Vivo Pra poder Ele passar O chip Pro meu nome Que fica mais fácil Pra eu poder fazer alguma coisa E é isso, gente Aí a gente vai fazer A jantinha Porque eu tô com fome O Daniel também Está com fome Vou jogar bafo com Meu filho Vamos lá Caso sete 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 Vamos lá Fez o penteado Pra Sofia Joquei Cadê tua sapatilha Pra mostrar Que eu comprei a sapatilha Falei pra escola Não sei se eu mostrei pra você Mostrei não, né? Se eu sou pra eles Comprei a sapatilha pra ela Porque o sapato dela Tá muito desgastado E... Da escola, né? Mostra aqui Ele jogou no bafo Vai Mostra aqui Que você fez aqui Que eu não entendi nada Olha lá Ele tem que virar as cartinhas Ui A pessoa é viciada, cara Olha como é Vou jogar contigo De novo você, vai Você é viciada Por isso que eu sei Jogar mal Olha como é Que eu vou jogar contigo Acabei de virar tudo aqui Vamos lá Até Tudo Vamos ver Se você é bom Perdeu, Daniel Sapatilha nova Pra quem não sabe Quando eu tava estudando, gente Eu usava essa sapatilha, né? E fica que nem uma mocinha Ficou bonitinha no pezinho dela Aí falta chegar a meia Ela veste Ela veste não Ela calça 31 Eu comprei 32 Pra... Daqui Até o ano Assim, acabar, né? Já vai caber certinho no pé dela Porque ela tá crescendo Ela tá... Virando uma girafa Olha Aí vai ficar bonitinho com a meia Ela botou com a meia Ficou bonitinho Aí eu comprei aqui, ó Essa marca aqui Massinha Massinha, eu gostei Tá ansioso pra usar? Cabe no seu pé? Cabe Olha lá, pessoal Tá bonitinho Olha lá Tá bonitinho Tá bonitinho O cabelinho dela Olha lá Como é que ele tá Olha lá Ela fica com vergonha Ela fica meio vermelha Fica com vergonha por a parede E é isso Agora tem que esperar Chegar a meia E o sapato do Isaac Já tá a caminho Vamos ver se vai chegar amanhã Ou depois da manhã, né? Porque o sapato do Isaac Tá triste, hein? Tá nada Tá legal Tá triste porque tá velho Tá tudo acabado Tá nada Ganhou no começo do ano Tamo só na metade Mas fica acabado Aqui o sapato Vamos lá Vou botar aqui o guaraná A geladeira Não, pro congelador, né? Meu pai compra esse guaraná aqui E vou botar também Não, não vou botar não Eu ia botar essa linguiça aqui Que sobrou Na infrar Mas não vou botar não Eu vou cortar o frango Pra gente poder jantar Tudo limpinho Olha o chato, Daniel Oi Tcharam A gente ia te dar o susto Eu vou beber o chãozinho Agora, na hora do jantar? É que eu ia comer com o pau Mas que bom Só vou tomar o chá E eu vou te ajudar Na janta Vou cortar agora Temperar Tá sem louça aqui Só tem esse pratinho E esse copo Que o Isaac tomou café Vou cortar agora Vocês gostaram da modificação da cozinha? Gostaram Eles gostam de tudo Eu achei o máximo E lá vai Eu achei o que eu ia tirar as pelinhas do frango Que fica aqui Ó Essas pelinhas aqui Tá vendo? E o Daniel não gosta As crianças também não Mas pra falar a verdade Mas pra falar a verdade As crianças comem, né? Quem não gosta muito é o Daniel Só que o frango é bonitinho É, ele é bonitinho e gostosinho Eu vou picar o... Tem uma cala ainda da geladeira Hoje eu fiz comida pro meu pai E pro a proposta Aí Eles comeram vontade aí Ele comprou a linguiça Ai meu, pensei que eu não tava aqui Ai Tá congelando meu irmão Nossa, dói Dói muito Como congela a mão Meu Deus Ai Vou fazer frango na mesa Não dá pra virar de baixo Pô, tem um pouquinho de ferro na passaria ali, tá? Na geladeira Ah, sim Quer que eu pegue agora pra você temperar aí também? Pra deixar junto? Tá descongelado Tá O problema é que acaba esquecendo ali, né? Se tá descongelado, então deve molhar tudo aí, né? Já não tá ali na vasilha? Tá Tá Eu tô ali na vasilha, meu amor Vem afinar esse molho duas vezes, tá bom? Porque a geladeira fica com fedor de morto, gente Ai Tá geladinho, tá? Vou botar o macarrão aqui em cima Ai 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 Já tô pronta Pra ir lá no meu pai Lá no meu pai não Lá no centro, né? Vou me encontrar com ele lá, né? E Só tô pegando Minha identidade, porque sem identidade A gente não vai fazer a troca, né Do número Então É isso, vambora, já tá na hora Peguei meu cartão Meu fone E vou ver uns trocadinhos ali Da passagem Pra eu poder chegar lá, né E é isso, vambora Bom Vou de chinelo mesmo Vambora, gente Não tô atrasada já Eita, essa porta aqui é o Razer Ó, é a garrafa caramba Tem que fazer um reajuste nela Só penso que é na escola O bônus que ela tá na escola Aqui a gente pode resolver as coisas, né Graças a Deus Bom, se eles também tivessem aqui Eu ia levar eles, né Mas aí já tá na escola Aí fica melhor E aí E aí E aí Olha o tamanho daquela fila ali Da caixa Do Itaú E aqui, a gente vai aqui Olha o tamanho da fila ali E eu não vou ficar aí não, vou aguardar não Meu pai que Secretaria Municipal Assisção Social Direitos Humanos Mas eu não vou ficar esperando não Acho que vai todo mundo fazer bom a sua família aí Acho que tem que ficar na fila A prima que fez esse recargo pra mim Meu pai trouxe A gente tá aqui na fila aguardando que minha pai vai resolver algumas coisas Aí eu fiz uma recarga agora Pelo celular, gente, nem sabia que podia Né, pai? E veio cinco e quarenta, né? Cinco e quarenta Eu amei Eu vou ficar aguardando aqui com meu pai Meu pai já pegou a senha, cadê a senha, pai? Perdi Cadê a senha? Vou mostrar A senha, meu pai Pra resolver o negócio do Paulinho Aqui no centro de Caxias Deixei meu pai lá Porque eu já fiquei duas horas com ele lá Cheguei dez horas Agora é meio dia E ele não foi atendido ainda Então Eu vim resolver algumas coisas aqui Comprar algumas coisas também Eu tô aqui, ó No teatro Caxias Passando aqui no Shopping da Matidão Pra ver algumas promoções Né? Ó, tudo bem, gente, né? Horrível Uma pausa pro lanche Comprei aqui, ó Na promoção Vem com suco Comprei também potes Cheguei em casa Vou mostrar pra vocês E é isso, gente Daqui a pouco eu tô indo pra casa Porque já vai dar o horário Já peguei o ônibus Comprei uma capinha Pra Matamir Ricard Olha que lindo, gente Olha, vocês comprem A parede casa Rosinha Tudo rosa Agora o quê? Chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês O item que eu peguei Na de casa Em casa Peguei o ônibus agora Acho que eu fiquei uns cinco minutos No ponto E ele passou E é isso Vamos embora pra casa Cheguei em casa agora Vou estar mostrando pra vocês O que eu comprei Porque eu já vou botar Num lugarzinho Tudo organizado É... Eu não almocei ainda Tenho que almoçar Tô pegando tripé Pra poder mostrar pra vocês O que eu comprei E vambora Eu vou mostrar Tô tão ansiosa, gente Eu comprei uma coisa Que eu sempre sonhei em comprar Mas eu não tinha condições, né? Porque é barato Mas tem que ter condições Assim Pra poder comprar, né? Então eu vou mostrar pra vocês Então, gente Olha minhas pontinhas A cama tá bagunçada Descarta Mas... Mostra pra vocês O que eu comprei, né? Ó Comprei Mostrar pelo que eu queria mais comprar Também estranho a qualidade Mas tudo bem Olha, gente Olha Que lindeza Olha Não sei se isso daqui é pra usar Ou se é de decoração Acho que é de usar, né? Nossa, que linda Olha Isso aqui que eu tô falando Sempre queria comprar Mas, infelizmente É... Não tava sobrando dinheiro pra comprar Aí eu comprei hoje Já que o cartão virou Aí mesmo que venho que me lasco, né? Aí eu comprei esses quatro Tô tão feliz Que lindo, mano Que lindo Vou deixar aqui em cima Comprei esse negócio aqui de medo também Ó Deixa eu abrir Tô tão ansiosa Vou botar na minha mesa ali, ó Bonitinho, mãe! Nossa, olha, gente Que lindinho Tá vendo? Rosinha Do jeito que eu gosto Dobrar Aqui Deixar bonitinho Calma Fico ansiosa E, gente Comprei esse aqui, ó Olha, menina Poderia comprar no Shopee, né? Mas vai demorar pra caramba Aí não tem frete grátis Olha que lindo Nossa Não sei se eu boto lá na cozinha Acho que eu vou botar na cozinha Acho que eu vou botar na cozinha Acho que eu vou deixar em cima da mesa Dá porque Esse aqui é maiorzinho Mas esse aqui não é de pia, né, cara? Esse aqui é de pé Vou deixando aqui pra vocês verem Comprei também Marmita pro Daniel, ó Duas Bonitinho Aí ele gostou dessa daqui Mas Aquele tá comendo em pouca quantidade, né? Aí Eu comprei essa daqui Comprei essa daqui Ele queria comprar essa daqui Aí ele também gostou dessa Eu falei Vou levar as duas Duas marmitas pro neném Pro neném não Pro mozão, né? Já ia falar pro murinho E esse aqui é de 600 E esse daqui é de 550 Duas marmitas pro mozão Eu compro mais coisa pra casa, gente Tá vendo? Porque eu não compro nada pra mim Eu compro tudo pra casa Nem roupa eu compro pra mim Comprei vasilhas, ó Tapoer Não sei se vocês chamam assim, né? O jeito que vocês chamam é assim, né? Tapoer Vasilhas Com tampa, tá? As tampas tá aqui mesmo Ó As tampas Comprei essa pequenininha também, ó É meio que roxinha essa aqui Comprei duas, ó Nossa, o negócio não quer sair Uma, duas Duas vasilhas E duas bacias Três bacias Tipo se a gente for fazer um churrasco A gente já bota as coisinhas aqui dentro As carnes Precisa de bacia, né? Pra essas coisas Nossa, o negócio não quer sair Tá vendo? Muito bonitinho Amei Eu gostei demais Eu gostei demais Da minha espantinha Nossa Nossa, não quer sair De jeito nenhum Ah, tem que ter jeito, ó Viu? Não, vou deixar junto Deixar aqui Eu quero mostrar pra vocês Direitinho Olha, gente Nossas comprinhas de hoje Estou muito feliz Grata A Deus Por deixar, né? Eu realizar meus sonhos Pode ser pouco Pra muito Mas pra mim É muito importante, né? Conquistar minhas coisinhas De pouquinho em pouquinho É de pouquinho em pouquinho Que a gente consegue É degrau por degrau Então, gente Se vocês Tá começando Não tentem Outrapassar Até lá no topo Você tem que ir de degrau em degrau Porque a vida é assim Tem que ser de pouquinho em pouquinho E tem que ter esforço, né? Porque se não tiver esforço Não serve de nada Porque tem que ter suor Muita gente trabalha, né? Tem que suar Pra poder conseguir as coisas E querendo ou não, gente Aqui, pra mim É um trabalho Eu gravo com muito amor Pra vocês Eu praticamente, assim Gravo todos os dias Só pra ter conteúdo Pra vocês Porque eu sei que vocês Viostam E também porque É a realidade É o meu trabalho Minha vida E eu gosto de mostrar Não só de agora Mas sempre Desde novinha Eu sonhava em gravar vídeo Pra vocês E hoje Eu sou grata a Deus Por ter vocês na minha vida E por vocês gostarem Da nossa família E estar aqui Nos acompanhando Eu tô com muitas outras cabeças Muitas outras cabeças Eu acho que é fome Porque ainda eu não comi nada Eu só comi aquele lanchinho Lá na rua Mas Não adiantou de nada Gente Eu vou lá buscar as crianças Na escola E mal tempão Que eu não mostro Levando as crianças Pra escola, né Arrumando as crianças Muito tempo mesmo Porque Às vezes eu só gravo Quando eles Tá fora da escola Quando eu tô levando eles Pra escola Eu esqueço de gravar Porque é na correria Então Eu vou lá buscar eles agora Mas eu vou deixar vocês carregando Porque só tem 1% Aqui no celular De bateria E é isso Meus amores Eu vou também preparar o almoço Que eu tô com muita fome Olha que a Sofia ganhou, gente Por que tu ganhou, Sofia? Justificada O que tu fez? Simulado Simulado? Olha o Isaac aí Eu não ganhei nada Não ganhou nada? Mas você vai bem tudo Né? Não teve Não teve nada Não teve nada? Eu só achei essa caneta nas costas É? A caneta B Guarda 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 Vambora Guarda Dá um pedacinho pro Isaac Que tal de bicho Pra dividir A minha foi de prata Cadê? Cadê? Não A minha foi da escola Mas é uma criança A minha foi de prata Bora Vambora Comprei um sorvete Dois e cinquenta Gente Eu já dei uma rambida aqui Porque ele vinha grandão As crianças estão aqui Também ganhou sorvete E é isso Daqui a pouco eu vou almoçar Que ainda não almocei Vocês almocearam na escola? Foi o que de comida? Carne e arroz e feijão Carne e arroz e feijão Hum, tô com vontade de comer carne Nossa Uma carne sopada com batata, hein? Ou com abóbora Pensou? Tem que forrar o quarto E passar um pano Nossa Tô com Cansada Tem um pouquinho de feijão Aqui em dentro Achei esse arroz perdido Nossa Essa geladeira tá podre Gente A bagunça Quando a gente fazer compra Eu acho que é hoje ou amanhã Eu vou tá limpando Mas graças a Deus, né? Isso é sinal que a gente tem Pujão pra comer E bagunça tudinho E esse arroz aqui Tava perdido Ali na geladeira, gente Não sei quanto tempo Já tem uma semana Mas ela não tá com cheiro ruim Essa geladeira é muito boa, gente Não é fazendo propaganda Mas ela é muito boa Ela conserva Eu não sei porque Eu acho que eu nunca tive Uma geladeira assim E eu não tô achando Que isso é normal, né? Porque eu tô cheirando O arroz E o arroz tá cheirosinho Tá do cheirinho do arroz, cara Não tá com cheiro de azedo E tá muito tempo ali, ó Muito, muito tempo Daí tem uma semana já Tá bom esse arroz Essas linguiças aqui, ó Que eu fiz pro meu pai Meu pai deixou esse pouquinho aqui Eu vou tá esquentando No micro-ondas Junto com o arroz E é isso Olha como ficou A toalha aqui em cima Eu tenho que Estender essa roupa Primeiro eu vou comer Pra depois estender Senão eu vou cair mortinha aqui De fome, gente Vambora Vou botar no prato Pra poder esquentar no micro-ondas Eu vou botar no micro-ondas Tô terminando de estender a roupa aqui Gente, eu vou finalizar o vídeo Eu estou com muita dor de cabeça Eu vou tomar um remédio Eu vou tomar um banho Porque daqui a pouco Eu vou ter que ir no mercado Eu também tenho que gravar pra vocês Eu espero muito que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreva no canal, tá Meus amores Ativa o sininho Pra vocês não perder nenhum vídeo Amo muito vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau